Olá, galera! Aqui é a Rio e vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Aqui na casa da professora malvada, com uma pessoa muito especial. Não, não é o Rui que tá hoje aqui comigo, gente. É a Nova TN! Ela mesma, gente, a gente tá descobrindo cenas inéditas, bugs incríveis, muitas coisas com a Nova TN. E o que a Nova TN vai fazer hoje? Ela vai se divertir com a professora malvada. É isso mesmo! Quem imaginaria que ela participaria de uma super diversão com a velha? Pois é isso que vai acontecer, gente. Hoje, a Nova TN vai pular no trampolim com a professora malvada. Elas vão ficar best friends no trampolim. Como elas vão pular, eu vou deixando de palavra secreta, pular, belezinha? As primeiras pessoas a comentarem pular vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixa o likezão? Ó, não vai mentir não. Comentou pular? Então, bora pro game. Galera, pra quem quiser fazer aí também, ó, capítulo 6, tá? Essa segunda fase é a fase do trampolim. Fiquem até o final, porque eu vou mostrar várias formas diferentes de virar amiga da velha aqui nessa fase. Então, bora pro game! Galera, nessa fase a gente precisa trollar o trampolim da professora malvada, né? Pra ela cair em espinhos. Vamos ver como a gente vai fazer isso e vamos virar best friend da velha. Olha ela, galera. Sonhando com... Que legal seria e romântico. Eu e meu namorado Francis Francisco. Num trampolim de amor. Olha a alegria dela, gente. É muito engraçado essas cenas, né? Bora lá. Bom, bora lá, galera. Primeira coisa que a gente tem que lembrar rapidinho aqui é como que a gente faz pra trollar o trampolim. Então, já vem aqui pro depósito. E fica aí até o final, gente. Vão ser várias formas de trollar a velha e virar amiga dela. Isso aí. Vamos pular no trampolim com a velha, hein, galera? Acho que não tem nada por aqui, galera. Né? Décas de pitibiribas nesse lugar, gente. Vamos, então, olhando aqui rapidinho. Porque eu lembro que a gente tem que... Acho que é cortar o trampolim dela, né, gente? Opa! Já vi duas coisas aqui, ó. Beleza. Isso daqui é pra cortar o trampolim, certo? Use o item sabiamente. E aqui a gente tem um grampeador. Beleza. Vamos continuar procurando porque eu tenho quase certeza que a gente ainda tem que pôr espinho, né? E... Ainda não sei. Eu acho, gente. Vou dar uma volta aqui. Não custa nada do que a gente ter que ir lá e a fase terminar no meio. Vamos ver o que a gente acha por aqui. E lembrando, galera, fiquem aí até o final. Aliás, um super recadinho aí pra vocês, gente. Se vocês gostam do canal, se inscreve também no Instagram. Opa! Linha azul. Linha azul. Linha azul. Deve ser pra costurar depois que a gente cortar, né? Acho que era isso, é. Ah, e tem outras cores de linha. Mas como na cena inicial o trampolim era azul e preto, eu acho que deve ser a linha azul. Beleza? É isso. É isso. Vamos continuar procurando pra ver se tem mais alguma coisa aqui em cima. E como aí é falando, se inscreve no Instagram do canal. É o mesmo nome do canal. Ó, olha a nova tele. Que linda! Renatinha Games, tudo junto, galera. Tem vários vídeos topzera lá. Vídeos curtos, maneiros pra vocês. Opa, veio. Ah! Ai, meu Deus. Ah! Pronto, 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 pronto. É bom que a gente já vê aqui o trampolim. É azul mesmo. Beleza. É azul o trampolim. Então agora, galera, a gente vai fazer a primeira forma. Eu acho que a gente tem que pegar os espinhos, né? Ficava no jardim, não ficava, galera? A gente tem a tesoura. Eu acho que só falta o espinho. Vamos ver. Eu acho... Aqui, ó. Aqui, ó. É o cactos. Beleza. Eita, que a véia tá saindo ou não? Não. Então, ó. A primeira forma de virar a best da véia nessa fase. A gente vai aparecer num cantinho, tá? Depois a gente vai fazer a forma aparecendo num outro cantinho. E depois a gente vai tentar fazer no trampolim, galera. Aí vai ser nível Master Blaster, hein? Olha lá, ó. Beleza. Não precisa, então, do grampeador. Não, não precisa. Então, primeira forma, galera, a gente vai ficar aqui, ó. Nesse cantinho da árvore aqui, galera, pra gente aparecer aqui, beleza? Exatamente aqui. Fez a troll. Não se preocupe. Ela não vai vir pra cá. A gente fica exatamente aqui, pra tentar aparecer aqui. Belezinha? E agora é só aguardar. A gente vai aparecer. A gente vai ver como se a gente estivesse se divertindo com a véia no trampolim, que vai ser, gente. Porque a gente vai estar muito perto dela. Vocês vão ver aí, ó. Ela tá vindo. E vamos... No final, a gente vai tentar pular junto com ela no trampolim. Não sei se vai dar, galera. Mas a gente vai tentar, beleza? A gente tem que prestar bastante atenção aonde ela para pra começar a nova cena, ó. Ela tá vindo. Tá vindo, vindo. E ela vem dar um passo depois. Beleza, ó. Ainda não aparecemos, mas a gente vai aparecer. Vocês vão ver. Olha lá, galera. Ainda não, mas quando virar a câmera... Olha a gente ali, ó. Ué, cadê? A gente ficou só o nosso cabelo. Olha que bug. Tá só o nosso cabelo ali no cantinho, galera. Que doideira. Minha nossa senhora, galera. Vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo. Bora lá. Apareceu só o nosso cabelinho. Eu vou ficar em outro lugar agora. Vou dar o replay. Não sei porquê. Eu não sei se vocês conseguiram visualizar, gente. Apareceu só o cabelo da Tanny. Vamos tentar ficar em outro lugar agora. Que a gente vai ficar ali mais perto do Francis, beleza? A gente já sabe onde tá tudo. Então facilita. Então tem vários lugares que a gente pode testar esse bug da amizade aí. E eu espero que agora dê certo. Porque pareceu a Tanny Fantasma, né? Apareceu ali a Tanny Fantasma, galera. Foi muito louco, né? Bom, deixa eu já pegar o cactos aqui. E a gente vai precisar só do... Da... Da... Da coisinha que corta. E da coisinha que costura. Beleza. A coisinha que corta tá aqui. Deixa eu pegar. Peguei. E a coisinha que costura fica na salinha do canto. E a gente pega lá. E agora eu vou testar a gente ficando em outro lugar, gente. Porque apareceu só o cabelinho da nova Tanny. Que coisa de louco, né? Vocês viram? Será que vocês conseguiram ver? Apareceu só o cabelinho da onde a gente tava. Mas beleza. Agora vai dar certo, galera. Vamos lá. Eu espero que dê, né? Tô falando agora vai dar certo. Eu espero que dê. Porque a primeira vez não deu tão certo. Mas a gente tenta várias vezes. Vamos lá. Fiquem aí até o final que a gente vai conseguir. Beleza. Foi. E agora, galera. Eu vou ficar nesse canto daqui, ó. Eu só espero que a véia não me veja aqui. Se ela me vê, lascou, hein? Vou ficar um pouquinho mais perto da árvore. Não sei se ela vai me ver aqui. Eu espero que não. Mas vamos lá. É tudo questão de tentativa, galera. E depois a gente pode tentar ficar lá naquele final, gente. Onde ela aparece tirando os espinhos do bumbum, né? Tem vários lugares aqui que a gente pode virar amiga dela. Virar a best friend de trampolim da vela. Tá vindo. Será que ela vai me ver aqui, gente? Eu espero que não. Ó, ela continua ouvindo. Eu tô... Eita, ela me viu. Eita, lasquerona que ela me viu, galera. Ela me viu, ela me viu. Olha onde ela tá. Ai, meu Deus. Essa véia tá maluca, gente. Minha nossa senhora do céu, que véia louca. Então ali não dá pra ficar, galera. Eu achei que dava, mas não dá. Ela vê a gente. Tem que ser naquele cantinho mesmo. Eu vou tentar de novo ficar no cantinho. Cadê ela? Ela tá aqui? Cadê ela, gente? Ela tá lá, beleza. A gente vai aqui pelo canto. Enquanto ela vai por ali, a gente vai por aqui. Ah, meu Deus do céu. Ela vai ver a gente. Minha nossa senhora do céu. E se eu entrar aqui, ó? Será que ela me vê? Ah, não. Gente, eu vou voltar daqui, tá? Galera, eu voltei daqui só pra facilitar a nossa vida. Pra não precisar fazer tudo de novo. E agora eu vou ficar aqui, ó. Aqui a gente já sabe que ela não pega a gente, né? E vamos ver se de repente a gente vai aparecer. Porque eu vou ficar aqui, só que o máximo pra frente que der. Pra ver se não aparece só o cabelo, né, gente? E vamos ver se vai dar certo. Porque da outra vez apareceu só o nosso cabelinho, né? Ó, eu tô o máximo pra frente que dá. E espero que agora apareça mais do que o nosso cabelo, né? Na próxima tentativa, galera, quando ela estiver quase ali, eu vou tentar pular na trampolim. Beleza? E na última tentativa a gente vai tentar ficar perto dos espinhos, onde ela tira os espinhos com o Francis. Espero que dê certo, galera. Ó, ela tá vindo até agora. Ela não viu a gente. Eu tô bem quietinha, sem me mover, galera. E vamos ver se vai dar certo. Eu acho que vai dar certo, gente. Daquela vez apareceu o cabelo. Agora que a gente tá mais perto, eu acho que vai aparecer mais, ó. Ela tá vindo. Beleza, vamos ver agora. Olha a gente ali! Olha a gente ali, galera! No trampolim junto com eles! Olha que topzera, galera! Olha que máximo, galera! Vocês estão vendo? Agora a gente tá atrás do Francis. Olha isso! O Francis caiu! Parece até que a gente que empurrou o Francis. E a gente tá praticamente no trampolim com a professora malvada. Galera, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou tentar ficar nessa cena daqui. E vamos ver se vai funcionar, beleza? Então, bora dar o replay. Bom, galera, vocês viram, né? A gente praticamente pulou no trampolim com ela. A gente ficou ali, grudadinha no trampolim. É só ficar ali onde eu mostrei pra vocês que dá certo. Então, é o que eu falo. Tentativa e erro. Eu acho que eu tava muito pra trás da primeira vez. E aí apareceu só o cabelinho. Mas da segunda vez a gente já conseguiu ficar no trampolim. Foi topzera. Vamos agora pra última tentativa. Da gente ficar ali onde ela tira os espinhos. Galera, bora pra essa última tentativa topzera aí. De ficar onde ela tira os espinhos. Porque vai parecer que a gente tá ajudando o Hélio Francis a remover os espinhos, né, gente? Eu só não sei se a gente vai aparecer. Mas eu vou ficar ali atrás do sofá. Pra ver se a gente aparece, beleza? Vamos lá. Pegar aqui o canivete. Vamos pegar a linha. E vamos tentar ficar atrás do sofá. Beleza, povo? Vamos lá. Ó, peguei aqui. A véia já deve tá vindo. Que a véia é rápida e rasteira, né, meu povo? E vamos... Ah, véia! Como é que tu me viu lá de baixo? Tá indo pro lugar errado. Olha onde ela tá indo. A véia tá loucona, né? Ela só pode tá loucona. Tá muito malucona ela. E eu não sei se vai dar tempo. O que que eu vou fazer pra dar tempo? Eu vou pegar aqui a escada. Pra dar tempo da gente fazer essa troll e ir lá pra sala. Porque, não sei. Vamos ver se vai dar. E eu vou pôr a escada aqui, ó. Pra gente conseguir subir nessa janela. Beleza? Ó. Ela já tá pra janela, beleza. Tudo certinho. Que aí a gente corre pra sala, tá? Vai ter que ser muito rápido. Então, eu espero que dê tempo. Eita! Não vou fazer ainda. Ela tá na cozinha. Ela veio muito rápido, galera. Vamos, 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 vamos. Ah, meu Deus. Não sei se vai dar tempo. Vai, vai, vai. Tem que dar tempo. Tem que dar tempo. Vai, vai, vai. Beleza, beleza. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Ó. Eu tô aqui exatamente no sofá. Onde fica o Francis e ela, galera. E vamos ver. Se a gente vai aparecer. Onde ele fica tirando os espetinhos, né? Os espinhos do bumbum dela. E vamos ver se a gente vai aparecer por aqui, galera. Quando ele estiver fazendo. Eu espero que esteja no lugar certinho, né? Ó, ela passou através da escada. E a gente já pulou no trampolim. Nada mais justo a gente ajudar os espinhos do bumbum dela, né, gente? Ó. Pulando no trampolim. Tá toda, 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 toda cheia de espinho no bumbum, né, véia? O Francis tentando ajudar. Coitado. Francis e Francisco é o melhor namorado, né? Depois do meu. E olha isso. Aí ele se lasca todo junto. Agora vamos ver se a gente vai aparecer lá. Olha, galera! A gente tá ajudando a tirar os espinhos do bumbum da professora malvada. Por isso que eu falo, gente. Dica topzera é aqui. E fica até o final, porque sempre dá coisa maneira no final, galera. Assiste tudo que vale a pena, galera. Então deixa aí muito like, gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game.